E aí, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer um papo bem legal aqui com vocês, que são 5 prós e 5 contras em ser ruiva. Então, se você quer ser ruiva, se você quer saber o que está por vir, meu amor, continua assistindo esse vídeo que eu vou te contar. Primeiro eu vou começar com os contras. Então, o primeiro contra de ser ruiva, algo negativo de ser ruiva, é que a gente vai com a expectativa de que é uma coisa mais fácil de lidar e, na verdade, vai dar trabalho. Então, se você está indo aí na expectativa de ser uma coisa muito fácil, não é fácil. Todo mês tem que retocar o ruivo, então não é uma coisa muito simples, igual todos acham que é. Segundo contra. O cabelo ruivo, ele desbota muito mais rápido que outros cabelos coloridos. Então, se você está procurando um tom de cabelo colorido que não desbote tanto, talvez o ruivo não seja o ideal, porque ele desbota muito. Então, se você vai ficar ruiva, já saiba que o seu cabelo vai desbotar. Número 3. Mar e piscina e ruivo não combinam. Por mais que falem que não tem problema entrar no mar, não tem problema entrar na piscina, gente, detona o cabelo. Detona o cabelo. E se você está querendo ter um ruivo tão claro quanto o meu, esquece. Se você puder não entrar em mar e piscina com o cabelo solto, é melhor. Ele vai danificar, vai ressecar e vai desbotar com certeza. E se ele for claro assim, tem perigo até de ficar de outra cor, porque dependendo do cloro, né, pode ficar também. Então, mar e piscina e ruivo não combinam. Quarto contra. O ruivo, ele nunca vai ser um ruivo só. Então, pra mim é algo ruim. Meu cabelo, ele nunca está de uma cor só. Então, o ruivo, ele tem vários tons em várias luzes, várias iluminações. Então, eu posso estar com esse ruivo na iluminação do dia aqui e numa ring light estar com outra e com outra e assim. E pra mim isso é ruim. Isso é péssimo. Mas pra outras pessoas, tem pessoas que gostam, né, de ter vários tons de ruivo. Eu preferia que fosse um tom só e o tempo inteiro o tom que eu quero, que eu escolhi. Mas tudo bem, mas gente, tudo bem. Quinto contra. Raiz. É uma coisa que você vai ter que se conformar que o seu cabelo vai crescer e você vai ficar com raiz. Não é o ideal você ficar retocando de 15 em 15 dias. É bom você esperar o seu cabelo pelo menos uns 20 dias pra poder retocar. Então, esteja consciente que quando a raiz do teu cabelo aparecer, ela vai vir com força. Vai aparecer bastante, porque o ruivo, querendo ou não, ele aparece muito mais do que a raiz de um loiro, por exemplo. Até chega a ser bonito a raiz de um loiro, né? As pessoas gostam. Já o ruivo, o ruim é que fica feio. É que é individual, né? Eu tô falando os meus contras, mas no meu ver, é feio. Então, você tem que se acostumar, você tem que se adaptar, enfim. Esquecer isso, porque isso vai acontecer. E agora vamos para os prós, as coisas boas do ruivo. Que, né, tem várias, né, gente? Senão a gente não ficaria aí todo mês retocando esse ruivo maravilhoso que a gente ama. Gente, o primeiro prós, a primeira coisa boa de ser ruiva é que ele prejudica menos que os outros cabelos, que as outras colorações. Não que, ali no contra, né, que eu falei que as pessoas acham que não vai dar trabalho e dá trabalho. Sim, dá trabalho, mas ele prejudica menos que, por exemplo, você ficar fazendo luzes no seu cabelo. Você ser loira prejudica muito menos, porque você não precisa necessariamente passar tinta no teu cabelo num comprimento inteiro todo mês. Você pode passar só na raiz. Então, isso é uma coisa positiva. Ele prejudica menos que outras colorações e que ser loira, né, gente? Outra coisa boa. Gente, o ruivo, ele ilumina qualquer mulher, de qualquer tom de pele. Ele fica bom com qualquer tom de pele. E uma coisa muito boa do ruivo é que ele fica bonito em qualquer roupa. Em qualquer cor, gente. É muito surreal, assim. Eu entrei no ruivo achando que eu ia usar só preto e branco. E eu, literalmente, quase não uso preto e branco. Só colorido, porque o ruivo, ele realça qualquer cor. Então, isso é uma coisa positiva. Aonde você chegar, você vai aparecer. Não importa. Você chegou no lugar, vão te reconhecer e vão olhar pra você. Porque ruivo é muito louco. Quanto é maravilhoso ser ruiva. Sério. Ruiva chama muita atenção. Muita. Então, isso é uma coisa positiva, né, gente? Eu acho que é a terceira agora que eu estou. Estou na terceira, né? Acho que é. Gente, é uma coisa positiva. E também, uma dica pra vocês. Muita gente acha que manter o ruivo em casa não é uma coisa fácil. Então, você já começa a pensar em ser ruivo e já começa a falar Ai, mas como que eu vou manter no salão, né? Mas, gente, manter o ruivo em casa não é um bicho de sete cabeças. Não é algo super difícil, igual todo mundo fala. É algo muito tranquilo e quando você pega a prática de retocar o teu cabelo sozinha, fica muito mais fácil. Então, não é um bicho de sete cabeças. Você vai conseguir retocar sozinha. Não é caro porque você só vai comprar tinta todo mês. E outra, né, gente? Você não precisa retocar todo mês. Se você não se importar com a raiz, você pode esperar aí uns 40 dias, dois meses, o quanto você quiser. Então, isso é muito individual. Uma coisa boa do ruivo e que, assim, gente... É os tonalizantes. Depois que você fica ruiva, você entra num mundo de ruivas, né? Você entra num paralelo, um mundo paralelo ali de ruivas. E você começa a querer brincar com os tonalizantes. Então, isso eu acho que é uma coisa muito legal do ruivo, que proporciona que você tenha vários tipos de ruivo. Então, você pode usar tonalizantes, você pode tentar outras cores. Mas, enfim, uma coisa, eu tenho certeza. Você não vai sair do ruivo. E mesmo que você saia do ruivo, você vai voltar pra ele. Você pode passar preto no teu cabelo, você pode ser loira, tipo, querer ser loira depois do ruivo. Vai chegar uma hora que você vai falar, não, é pro ruivo que eu tenho que voltar. E você vai voltar. Confia em mim que eu tô falando. Você vai voltar pro ruivo. Ai, Jesus. Última coisa positiva do ruivo é o sol. Gente, meu Deus, o que é o sol pra uma ruiva? Lembra que você, quando era morena, ou quando tinha o cabelo, sei lá, gente, da cor que você tinha o cabelo, antes de ficar ruiva, não ligava muito pra sol. Depois, se você ficar ruiva, meu amor, você vai querer ficar no sol 24 horas. As fotos no sol de um cabelo ruivo é surreal. É fora do normal. Quando você tá andando na rua e você tem um cabelo ruivo e tá sol, cara, meu Deus, qualquer foto fica boa em ruivo. Então, esse é o último. Qualquer foto que você tirar vai ficar linda, maravilhosa, por conta do seu ruivo. Então, assim, gente, sério. Se você tá pensando em ficar ruiva, se você tem alguma dúvida, pelo amor de Deus, vai logo, mulher. Fica ruiva, porque assim você não vai se arrepender. Não vai estragar o seu cabelo. Vai ser muito mais fácil de cuidar. Enfim. Esses foram os prós e contras que eu lembrei aqui pra poder trazer pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo se vocês... Algum prós, algum contra. Se vocês gostaram do vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Curtam. E me sigam no Instagram, gente. Porque eu sempre tô lá. Postando pra vocês. Beijo.